Cascão, hein? Tudo para não apanhar Cascão! Quantas vezes falei pra não rabiscar as paredes? Eu não tava rabiscando, só decorando Decorando? Você vai ver já já Com licença mãe, eu vi alguém me chamar Cascão! Volte aqui, moleque! Ih, desculpa mãe, não tô ouvindo nadinha Cascão, cadê você? Ufa, escapei É dizer, por enquanto Na hora em que eu voltar, a mamãe vai estar mais brava ainda É, acho que o jeito é nunca mais voltar pra casa Ah, oi Cascão Oi Cebolinha, queria pedir um pequeno favor Posso morar na sua casa? É claro que não Ah, Cebolinha, o que custa? Eu não ia aguentar o seu cheilinho Mas eu durmo no sofá, como pouco, uso a mesma roupa E não gasto água nenhuma Pense nas vantagens A gente podia brincar a valer até dormir Tá legal, vou pedir pela minha mãe Opa O Cascão quer morar aqui Que brincadeira é essa, meninos? É sério? E a sua mãe sabe disso? Ela nem liga, minha mãe não me compreende Imagine que ela quer me dar uma chinelada só porque eu decorei as paredes da sala Uma injustiça E aí, a senhora deixa eu morar aqui? Oh, mas é claro, Cascão Contanto que você passe a tomar banho todos os dias Sabe qual é o problema do mundo, Cebolinha? As mães Mas não faz mal Eu tenho outros amigos Grandes amigos Única, eu tava falando em você Posso morar aqui? Tá maluco, Cascão? Mas é por uma boa causa Pra eu não apanhar da minha mãe Ela sabe que você está aqui? Bolas, todo mundo me pergunta isso Não, ela não sabe Nem desconfia E aí, me deixa ficar? Eu só não deixo ficar Como ainda vou avisar a sua mãe A cobrizinha dele está super preocupada Ah, e assim? Oh, Bona, dedo duro Dentuça, olha só Volta aqui, seu moleque É, mas ainda estou na rua A Galizinha Posso te pedir um favor? Fala, Cascão Morar pra mim, Cascão? Claro, hein? É Você não está tão bom, né? É Ah, nada Magali, nada. E agora? Para quem falta eu pedir? Para o Franginha, claro. Logo. Morar comigo, Cascão? Ei, até que ia ser uma boa. Sério? Só tem uma coisa. Você teria que dormir no meu laboratório. Ora, não tem problema. E me ajudar nas minhas experiências. Sabe, eu estava mesmo precisando de uma cobaia. Tem várias fórmulas que eu não sei ainda se funcionam. Esta, por exemplo, que transforma a gente em piolho. Ou esta aqui, que faz o nariz crescer dois metros. Ou esta que encolhe as pessoas, enfim. Eu, hein. Prefiro apanhar da mamãe. Aliás, acho que não tem escolha. Já vai escurecer e eu não tenho para onde ir. O jeito é voltar e enfrentar a situação. Você demorou tanto. Tá bom, tá bom. Nem precisa falar nada. Tom, meu bumbum. Pode bater. Mas anda logo com isso, vai. Seu bobinho, não vou mais bater em você. N-não. Fiquei tão preocupada com o meu filhinho do coração que a zanga passou. O importante é que você está bem. Mas agora tem que me prometer ser um bom menino. Vou fazer o possível. Ótimo. Então agora vai brincar mais um pouquinho enquanto termina uma jantinha caprichada. E upi, retira o que disse. As mães são o maior barato. E o melhor de tudo. Consegui terminar a historinha sem apanhar. Oi, Cascão. Sabia que eu não conseguia desfazer naquele nó até agora? É, vai ver. Eu merecia mesmo. Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.